Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e estudante de psicologia. O Cada Casa Um Caos é um quadro que fala das dificuldades e méritos dos artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico, uma pegada mais para o psicológico e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A produza é da Bunker, queridos, a Bunker Produções. A gente já teve muito artista legal por aqui, né? Michael Jackson, Eminem, Zack de la Rocha, Daniel Jones do Silverchair. E hoje, no Cada Casa Um Caos, a gente vai falar sobre uma banda que nos anos 90 conseguiu fazer um som que até quem não era assim tão do rock curtia. E muita gente que era o oposto, que curtia os porradão, também achava esse som legal. E estourou principalmente depois do vídeo, né? Aquele da abelhinho. Hoje tem Shannon Hoon, do Blind Melon. A banda normalmente é lembrada por dois fatos, né? Essa música da abelhinha e também pela precoce morte do vocalista Shannon Hoon. O Blind Melon começou ali no final dos 80, quando o vocal, o Shannon Hoon, pertinho dos 20 anos, saiu de Indiana e foi para Los Angeles. Aí ele resolveu sair para caçar um assuntinho à noite e rapidinho estava no palco de um bar cantando. Nessas, uns carinhas que estavam querendo montar uma banda acharam mó legal o estilo e o jeito de cantar. Ah, pronto. Começava assim o Blind Melon. Também com Christopher Thorne, o Glenn Graham, o Brad Smith e o Roger Stevens. Em pouco menos de dois aninhos, eles já assinaram um contrato com a Capitol Records da Universal e em 92 o disco já estava nas pistas. Um empurrão super bonito para a banda foi que a irmã do Shannon era super amiga do Axl Rose, que conheceu o Shannon e os caras ficaram muito friends, best miglis, ficaram nessas sendo direto. E aí o Axl convidou o Shannon para dividir a voz com ele em November Rain e também em Don't Cry. Sendo que nessa música, ele até gravou o vídeo junto com o Axl, arregaçou a banda toda ali no rooftop, em cima de um prédio tocando, helicóptero passando, enfim, a porta produça. Muita gente quis saber quem que era aquele carinha bonitinho que estava ali com o Axl. Agora, sucesso mesmo para o Blind Melon veio em 93 com a música e o vídeo de No Rain, né? Eu lembro super dessa época. A MTV tocava em Looping e aquela belinha, ó, era o máximo. Aquela menininha, a Heather Deloitte, que hoje tem quase 40 anos, passa muito rápido. Na época ela deu muito autógrafo, chegou a dar rolê com a Madonna, o Eddie Vedder fez uma música inspirada nela, a Big Girl, enfim, apavorou. A parte irônica desse vídeo é que ele é todo ensolarado, todo feliz, mas a música é o oposto. O baixista da banda, o Brad Smith, disse que esse som surgiu quando ele mudou para a Califórnia e tocava ali num calçadão de Venice Beach para ganhar um troco. Ele se inspirou num momento super difícil que estava passando em Los Angeles. O pensamento que ele tinha assim, em Looping, era que ele queria ser músico, sonhava com a Califórnia e não queria voltar para casa. Só que quando ele se mudou para a Califórnia, ele não tinha nenhum amigo, não tinha família e não conhecia ninguém. Aí o Brad disse que essa música é sobre você não ser capaz de sair da cama e encontrar desculpas para enfrentar o dia. Então ele não estava assim, nada, usando droga, nem bebendo, ele estava super de boa. Era simplesmente difícil passar o dia. Ele disse que isso aconteceu num ponto específico na vida dele, mas depois beleza, melhorou. A parte mais importante da música, segundo ele, é na frase quando fala assim, eu não entendo porque durmo o dia todo e começo a reclamar que não tem chuva. Esse era o ponto, né? Ele preferia que estivesse chovendo para que ele pudesse justificar ficar deitado na cama e não fazer nada. Mas era um dia ensolarado, então como ele disse, saia e enfrente. A direção do vídeo de Noreen é do Sam Byer, que é um cara fodaralho, ele é diretor de vários vídeos icônicos, tipo Smells Like Teen Spirit do Nirvana, Poison Heart do Ramones, Mama É Coming Home do Ozzy, Bob do NoFX, Wasting Love do Idol, Until It Sleeps do Metallica, Stay Together for the Kids do Blink, enfim, a capivara é extensa. Resultado, foi o vídeo que mais vezes atingiu o primeiro lugar das paradas. O álbum de cara vendeu mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Tocaram em tudo que é canto, ganharam uma grana louca, rádios no mundo tocavam o som e também conquistaram fãs que piravam em vários sons e não só na música da abelha. Vamos para a história do Shannon. Bom, ele nasceu no dia 26 de setembro de 67 numa família legal de classe média. O pai era construtor, chamava Richard, e a mãe, Vernel. O Shannon tinha dois meio-irmãos, a Anna e o Tim. Ele também era bem chegado na sua avó materna, a Verne. Inclusive, aquela música super bonita, né, Verne, tem esse mesmo nome da avó, tá no álbum Sul, que foi feito pra ela. A mãe dele disse que a primeira vez que ouviu ele cantando, teve certeza que nem ele tinha noção do quanto era talentoso. Ela deu todo o apoio possível pro filho seguir carreira na música. No ensino médio, o Rum era um aluno ok. Na real, ele era bom mesmo, assim, em futebol. E olha que diferente, ele também mandava muito em salto com vara. O Shannon também era faixa preta de karatê e mandava muito bem em luta livre. A educação musical dele tinha muito de Grateful Dead, Beatles, John Lennon pra caramba, Bob Dylan, muitos Eppelin. Aos 18 anos, no ensino médio, conheceu a futura namorada, Lisa, e mesmo geral, querendo beliscar ele ali, o cara era fielzão. Nos anos 80, teve uma banda, né, a Steve Keaton, que, entre outras coisas, também tocava Bon Jovi, o Visor era mega farofa, fazia muito cover, né. O Shannon era boa gente, né, todo mundo fala que ele era super alto astral, sorridente, mas já arrastou muito. Em 92, foi preso por atentado ao pudor, porque ele ficou toda nua num show, ainda marcou território em fã. Pois é, tirou a roupa e mandou um mijão num fã em um show em Vancouver, no Canadá. Outra vez que ele arrastou, foi em 94, numa reedição do Woodstock, o Rum entrou loucaço de LSD, com o vestido de noiva da esposa, uma make bizarra, uma fivelinha assim, pique astride na época que ele era tudo mato, lembra, apresentava o Disque MTV? Aquela pegada. Em agosto de 95, eles tinham lançado o segundo álbum do Blind Melon, Soap. Só que em outubro, a pior coisa possível aconteceu. Shannon Hoon foi encontrado morto no ônibus da banda em Nova Orleans, vítima de overdose de cocaína. Ele já sofria com isso há anos, pra você ter uma noção, quando ele tinha só 17 anos, já tava viciadaço daqueles que acham que sabe usar, sabe assim, frase clássica. Pouco mais de 10 anos, a conta veio da pior forma, morreu precocemente aos 28, deixando uma filhinha de só 3 meses e meio, a Nico Blue Room. O Shannon sempre foi de filmar tudo, shows, ensaios, dia a dia, seus problemas com o vício, e claro, a filhinha que ele pirava, filmou inclusive o parto. Tem um doc, que chama All I Can Say, que mostra isso tudo. Por enquanto, aqui ainda não liberaram no Brasil. Ele ficou filmando por 5 anos com uma câmera de mão, não tinha fone e afins, nada disso, e ele mostra toda a cena dos anos 90. O Shannon era super querido, uma vez a revista Rolling Stone convidou ele pra ser capa da revista. A banda, claro, ficou decepcionada, porque também queria aparecer. Mas aí o Shannon comprou a briga, conseguiu que a capa fosse com todos ali da banda. O Mike McReid, o guitarrista do Pearl Jam, também era super amigo dele, eles se ajudavam muito nessas tentativas de largar as drogas, e não foram poucas as vezes não. Tem um livro que chama The Devil on One Shoulder and an Angel on the Other. É o diabo em um ombro e o anjo no outro. O título vem da frase que o guitarrista Roger Stevens disse uma vez pra descrever o Shannon, né? Sabe aquele ditado que tem um anjinho falando isso de um lado, e um capiroto falando aquilo do outro? Isso aí, ele disse que o Shannon era exatamente isso. O livro foi escrito pelo jornalista Greg Pratton, né? E tem depoimentos de caras como o Duff McCagan, né? Do Velvet Revolver, do Guns, Jerry Cantrell, do Alison Chains, e também famílias, amigos, incluindo a mãe do Shannon todos os anos, em setembro. Milhares de fãs do mundo todo fazem uma vigília no sábado mais próximo do aniversário dele pra recordar a vida e também os sucessos do Shannon. Blind Mellon parou em 95 com a morte do Shannon Ruhm, depois voltou em 2006 com a mesma formação inicial, sendo o Ruhm substituído pelo Travis Warren. Um ano antes do Shannon morrer, o Kurt Cobain se matou, e isso foi uma porrada na mente do Shannon. Ele gravou um vídeo falando sobre a tristeza que ele tava sentindo, especialmente ali pela dor da esposa e da filha. Mas o que ele ainda não tinha percebido é que ele também tava se matando, né? Na verdade, ele tava desconfiado. Tanto que foi pro rehab, ele parou e voltou algumas, várias vezes, até chegou a levar o médico numa tour aí pra segurar ele com as drogas, mas acabou mandando o cara embora. O Shannon Ruhm tinha a voz super bonita, né? Era o exemplo de carisma. Morreu super novo por causa das drogas. A gente já falou sobre o assunto, né, das drogas no episódio do Chorão, também no do Scott Wyland, Stone Temple Pilots e outros aqui do canal. O Shannon morreu de overdose, como muitos outros artistas. E aí que a gente fica pensando o porquê da overdose. Por que a pessoa chega num limite ali da droga e esse limite vira abismo e a pessoa morre. Dá pra gente entender essa questão? A psicologia explica isso? Bom, pra falar sobre isso, vamos chamar o faixa preta, psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, nosso querido Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca e pessoal, um grande abraço. A questão de hoje sobre a overdose no uso de drogas é um assunto de roer as unhas. E o trágico ocorre quando ela vira uma roleta russa e, bum, dá aquele tiro certeiro e mata. A overdose é uma palavra inglesa que designa a exposição de um sujeito a doses excessivas de uma substância química, que pode ou não intoxicar o organismo ou até levar a óbito. Mergulhar no mundo das drogas é mergulhar em um vasto oceano. O que eu vou fazer hoje é dar um rápido mergulho em algumas poucas questões que me surgem quando penso nas drogas. A primeira questão, ou mergulho, se vocês preferirem, é quando penso que não se pode ignorar que por detrás de um toxicômano existe um ser humano, único e singular. Quero dizer com isso que não dá para rotular todos os toxicômanos como se eles fossem iguais, como certos programas sociais querem fazer. A segunda questão passa pela relação entre valores sociais e o uso de drogas. A sociedade atual nos bombardeia com duas questões. Que o sofrimento é vergonhoso e que consumir é o suprassumo da felicidade. O incentivo é gozar a qualquer preço. Pois é aí que a droga entra. Entra criando a ilusão de que o sofrimento pode ser abolido e que o consumo da droga pode trazer aquela felicidade que nenhum outro bem de consumo traz. O filósofo alemão Nietzsche diz que aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar ele mesmo um monstro. Muito cuidado. Nessa luta desigual com os valores sociais, podemos virar monstros. Para a terceira questão, ou terceiro mergulho, vou chamar de novo Nietzsche. Quando diz que, quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Vamos ao abismo da dependência, a overdose. Vale a pena pensar sobre o efeito da droga nos seus primeiros momentos de uso. De imediato, a droga cria a ilusão de que ela é a resposta para todo o apagamento do sofrimento humano. É nesse exato momento que o sujeito começa a olhar para o abismo. Mas eis que de repente, não mais que de repente, as posições se invertem e o prazer inicialmente sentido pelo sujeito, se desloca para a categoria da necessidade. E a necessidade se torna mais e mais imperativa e mais e mais doses são necessárias para que ele atinja os picos iniciais de satisfação. Nesse exato momento, é o abismo que está olhando para o sujeito, dizendo Venha, venha, venha para o salto mortal da overdose. Beijo a todos. E aí, curtiu? Legal, então se inscreve aí no canal, manda também a sua sugestão. Quem que você gostaria de ver aqui no Cada Casa Um Caos? Toda sexta-feira entra vídeo novo. Obrigada por você assistir até aqui o vídeo. Se inscreve e a gente se vê aí semana que vem. Obrigada.